DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Vai novinha, vem sentando, vai quicando e tu relaxa Hoje tem bala na tribo, indica fazer fumaça Acende o baseado e joga um isqueiro pro ar Levanta a mão pro alto, só quem gosta de fumar Então preste atenção, novinha tô se falando O balão tá subindo e você tá sentando O balão tá subindo e você tá O balão tá subindo e agulhoso Eta puta, que noil Vem transar, transar, transar Vem transar safada O menor da favelinha gosta de chica apertada Vem transar, transar, transar Vem transar safada Os menos não da favelinha Mas só de transar Vem passar o DJ com a apertada Aperta, aperta, apertada Vem passar o DJ com a apertada Aperta, aperta, apertada Vem passar o DJ com a apertada Aperta, aperta, apertada Vem passar o DJ com a apertada Aperta, aperta, apertada DJ Patrick, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É, não fala para as suas amigas que eu sou seu homem não, tá ligado? Fala que eu sou seu DJ, tá ligado? Vamos ver de novo, vai! DJ Barco, DJ Barco, DJ Barco e Timo Luiz Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu te amo, eu te amo, eu te amo